Vamos lá, essas são as primeiras impressões de Diablo Immortal. Eu estou rodando o jogo pelo PC. Poisonou a própria natureza. E então... Eu dei minha vida para destruir ela. Mas, a sua corrupção se abriu. Se a humanidade é sobreviver, eles devem estar juntos e enfrentar a escuridão. Mas, isso não pode ser o suficiente. Vocês viram a abertura aí, esse tipo de coisa. Está o beta aberto aí e eu vou mexer aqui em primeiro momento nas opções aqui. Não tem nenhum anúncio. Aqui são os servidores, dublagem em português, texto em português. São as ferramentas, reparar o cliente, cancelar. E, sei lá, ele dá direto toque para jogar. Já, de princípio, já digo que tem uma coisa que eu não gostei. Que é quando você clica fora do jogo, ele tira o som. Então, por exemplo, estou gravando agora e cliquei fora, né? Vamos lá. Você já jogou em um dispositivo móvel? Não. Tenho certeza de continuar. Se você já jogou em um dispositivo móvel, você não poderá vincular. Tá bom. Não joguei, cara. Vamos lá. Conectando a Battle.net. Ele provavelmente vai ver minhas credenciais, como a minha Battle.net está indo. Toque para jogar. Sul-América. Amigos nesse servidor, tem sete. Ó, isso é muito bom, hein? Então, você tem aqui todos os servidores, ó. Sete, ó. Seis amigos nesse servidor, sete. Vamos pegar esse servidor aqui, o Elzin. Tá. E aí, toque para jogar. Eu não sei se ele permite controle, mas eu estou com o controle aqui para tentar jogar com o controle. O som está legal. A princípio. E o gráfico parece que está legal. Então, são as classes, né? Você pode ser bárbaro. Guerreiro selvagens que protegem suas terras ancestrais com ataques corpo a corpo brutais, liberando sua raiva eterna contra a horda demoníaca. Você pode ser masculino ou feminino, né? Vamos ver as classes aqui. Arcanista. Lançadoras de feitiço renegadas que canalizam energias arcanas em combinações mágicas, poderosas para manipular e destruir inimigos. Longo alcance mágico. Caçadora de demônios. Justiceiras implacáveis que se vingam da hordas demoníacas com um arsenal de flechas explosivas e dispositivos enquanto se esquivam dos inimigos. Monge. Praticantes das artes marciais sagradas que canalizam energia divina em ataques corpo a corpo poderosos. Movimentos rápidos em batalhas e produções para si e para os aliados. Cruzada. Incansáveis campeões da fé que usam magia sagrada e armadura pesada para resistir aos ataques, derrotando os inimigos com fogo ardente e luz cegante. Se o vídeo ficar muito grande, eu vou colocar capítulos. Provavelmente eu vou colocar capítulos para ajudar vocês que estão aí querendo ver. Necromante. Mestres da vida e da morte que extraem o poder dos mortos, atormentando os inimigos com lacais e esqueletos da magia sombria. Eu vou de bárbaro para conhecer o jogo mesmo. Poder dar avançar. Vocês viram que deram uma tremidinha. Você pode fazer uma simples personalização do personagem. Eu tenho três aqui. Deixa eu ver se ele deixa personalizar. Ah, ele deixa personalizar. Então, tom de pele. Se você quer mais claro, mais escuro. Eu vou passar meio rápido, tá gente? Qual caso, depois eu refaço para jogar. Penteado. Então, esses são os penteados. Vou deixar eu penteado com esse padrão aqui. Até... Ah, você consegue mexer aqui a largura, ó. Isso aqui é largura do quê? Não consigo ver. Largura de nada. Da testa. A testa. Uau, 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 uau. Profundidade da testa. Ó. Aqui, ó. Dá para ver se ela é textuda ou não. E a posição para cima ou para baixo. Né? E aqui você tem customização, ó. Bochechas. Então, ou seja, até que é bem customizável, hein? Aí você tem aqui, ó. Sobrancelhas. Tamanho dos olhos. Boca. Esse tipo de coisa. E aqui você tem pintura nos olhos. Caso você queira. Para você customizar mais o personagem, né? A cor que você quer. Se é uma cor personalizada. Se você quer bem escuro. Ou quase não aparecendo. Aqui você tem marcas no rosto. Para você colocar, caso você queira também. Ó, que legal. Ficou isso aqui. Junto com a pintura que estava. Com essa. Eu acho que eu vou deixar assim. Você tem sobrancelha também. Se você quiser a sobrancelha diferenciada. Ó lá. Aqui. Também tem como personalizar a cor. E as pupilas dos olhos. Ó, que legal. Se você quiser uma coisa mais... Diferenciação. Aqui uma diferenciada. Vou deixar aqui na cor preta mesmo. Vou dar avançar. Insira o nome. Bojinha. Vamos. O que que é isso aqui? É pra você ver de novo. Não, quer ver. Ah, olha que fica na personalização que eu fiz. Dê um nome ao herói. Beleza. Cojinha. Vamos criar. Diablo Immortal. Seu progresso do jogo é salvo automaticamente. Tirando essa tela de loading. As outras eu vou cortar também. Pra deixar o vídeo mais rápido. É aqui. A doca para Valória. O vilarejo está um inferno. Tem certeza que não posso te levar pra outro lugar? Você é certeza que eu não posso te levar pra outro lugar? Sim, eu sou. Esse é o caminho pra cidade. Sim, siga a estrada e fique alerta. Acontece infortunes ou viajantes que... Que viajantes daquela floresta. É uma pena que não esteja dublada em português. Mas bom que pelo menos tem legenda. Eu não sou nenhum filhote indefeso, mas agradeço o conselho. Brava, né? Bem, aqui do lado tem um chat, como vocês podem ver. Aqui em cima, no canto direito... Tem o que eu não sei ainda, mas aqui finalmente eu achei a parte de geral. Você pode mexer no volume, música, diálogos, bate-papo de voz. Caso você entre com alguém, eu vou mutar aqui pra não ter nenhum problema. Coletas automáticos. Raro, mágico, tudo. Compartimento, captura de tela, navegação automática. Créditos, servidor aqui, se você quiser mudar, meu vídeo usuário. Comandos, exibir o nome ligado, exibir nomes de clã ligado. Pequeno ou grande, o minimapa. Como eu tô no PC, acho que não precisa. Controles, teclado. Ele aceita controle não detectado. Vamos tentar, então, colocar o controle, que eu quero experimentar o game com o controle. Porque a gameplay deve ser muito parecida com o Diablo normalmente. Você usar teclado e mouse. Vamos ver aqui. Teclado, controle. Olha lá, B, ataque primário. Tá bom. Vamos ver se ele vai ensinar essas coisas. Aqui, o controle, muito bom. Exibição. Clássico quente, se você quiser mudar. Os gráficos, 60 FPS, limitado. Sincronismo vertical, vou deixar ligado. Nitidez da imagem, vou deixar ligada. Muito alta, é o máximo que deixa. Aqui, tá tudo muito alto. Bate-papo, nada. Conta. Aqui, já achou minha conta. Coja, 1932. Vamos pro game. Então, ele achou o controle, mas não achou o controle. Talvez eu tenha que reiniciar o jogo. Vamos tentar reiniciar. Agora ele reconheceu. Aqui. Mas é meio estranho, porque você joga aqui pro lado, ele tá indo. Parece que tem um delay. Não sei. Não sei. Vamos ver aqui como é que vai ser. Ó. Agora sim, o controle ele tá aceitando. Mas parece que o controle tem um drift. Vamos lá. Bem, nenhum botão aqui ele mostra pra atacar. Aqui, botão. Três. Botões. Inventário bloqueado. Vamos ver aqui. Pressione para atacar. B. Bem, legal. Tá, agora aparecer o B ficou mais fácil de entender. Os mortos. O destino se abateu sobre Valória. Não tem, a princípio não tem como se marcar. Mas agora eu tenho um LB. Tá. E arraste o joystick. E o R. Ah, você tem que apertar e soltar. Beleza. Ok. Tá bom. Ah, é aqui, ó. É meio, é meio complicadinho de você entender no começo. Eu, particularmente, acho que vai ser melhor jogar no teclado e mouse, como sempre. Você está tentando, minha paciência. Mas com o tempo a gente vai vendo. Olha lá, nível 2. Vamos ver se ele deixa eu ver o inventário. Inventário não desbloqueado. Forastérios intrometidos, você não pertence a esse lugar e chegou tarde demais para demais. Valória será, está condenada. Valória será, está condenada. Valória será, está condenada. É tranquila, tá? Habilidades. Ele mostra as coisas. Mas sei lá, cara. Pressione B. Vamos abrir o inventário aqui direto E aqui você pode usar o mouse né Essa é a maior É a maior Vantagem Vamos equipar aqui E aqui os equipamentos Botão direito não equipa Botão esquerdo equipa Beleza Do mouse né LT Traz ele rápido Vou proteger o portão Traga a oferenda A dádiva de sangue E abrirá o caminho de nosso mestre Ó peraí Globos de experiência Então só o B O X não faz nada O Y não faz nada O A não faz nada Até o momento O guarda Ah o A é pra você interagir O que você está fazendo aqui E sabendo o valor Ele foi atacado O prefeito solicitou ajuda Como posso ajudar Prefeito Que a caráter Pensoe a alma daquele homem Aqueles cultistas Que você acabou de enfrentar Atacar a cidade E arrastar nosso povo Para as cavernas Oeste Você vem nos ajudar Então ajude Meus homens A matar esses Maltidos Trazer de volta Sobreventos Vá por favor Depressa Minimapa desbloqueado Protegeremos os portões Com nossa vida Tá Então pelo que eu estou entendendo Aqui é pra você falar Né Olha lá o minimapa É Eu não gostei muito disso De você usar o LB e o RB Pra dar ataques Mas vamos ver É Os sonzinhos clássicos Né Vamos ver aqui As habilidades Tem alguma coisa nova Não É Deixa eu aproveitar E ver aqui Que a gente está adequando As coisas Né Controle Ele aqui Ele tem uma opção Pra você Zona de mira De habilidade Velocidade do cursor Zona de movimento É Não sei Que é isso Depois precisava testar Vamos manter aqui Eu só mudaria isso aqui Né Os botões do teclado Os botões do teclado Vão a gente Vão a eles Rápido Vão a eles É É Sei lá cara No controle Tá meio estranho Parece que ele não tá refinado pra você jogar no controle. Como vocês podem ver, ó. E você não consegue mirar. Você toca pro personagem pro lado, ele vai por um período. Ele não é que nem, por exemplo, que nem eu coloquei ele e foi direto pro lado aqui, ó. Não tô mexendo no controle. Isso é ruim. Aí, no caso, é melhor jogar no teclado e mouse. Aqui pra caverna. Daqui a pouco eu vou colocar de novo. Pra teclado e mouse pra gente ver como é que é isso. Vem ver um monte de itens. Não, eu quero o meu inventário. Aqui. Ó, pronto. Então, equipo. Qual que é a diferença? 120 de vida, 120. 36 de poder. Os dois são iguais. Aqui eu posso equipar também? Não, eu posso. Duas armas, ó lá. Pronto, duas armas aqui. Você tem cosméticos. Você vê que ainda não liberou loja, não liberou nada. O que é isso? Pedra de ressuscitação. Vamos lá. Continuar. E não tem coisa de vida. A princípio não tem nada. Já melhorou. Não sei se é pra você morrer também. Ah, agora apareceu aqui, ó. Um coiso de vida. É o quê? Eu sou renovado. Ah, o Y. É pra você beber uma poçãozinha. Ah, passei de nível. Parece que é meio atrasado pra dar resposta quando você... Ó, o X eu... Ó, tem aí a habilidade especial. Ah, legalzinha essa habilidade especialzinha aqui, ó. E aí como é que abre esse baldo tesouro com o A? Vamos ver aqui. 117 de poder. 48... Não, destruir não. Poder. Vamos equipar também. A roupinha vai aparecer... Ah, que tá meio gordinha, né? Continuar. E tire daqui. Vou tentar, cara. Ah, um outro sacrifício, ó Laios. Through your flesh. The Lord of Damnation shall have his prize. Behold the gift of Hell's Master. Deixou paralisado. Ixi, tá sugando o sangue aí dos caras. Pronto, quer um monte de coisa. Matei o cara. Subi de nível. Nível 6, alcançando. Pra falar aqui com o camponês do A. Vamos amarrar ele. Pelos deuses. Ele matou todos, matou todos. Matou, cara. Tá tudo bem, amigo? Diga, você tem força pra sair daqui? Sim, acho que tem. Espere, um dos outros tinha um pergaminho de portal. Mas não conseguimos chegar lá. Aqui, aqui, venha. Vamos deixar esse lugar terrível para sempre. É o ferreiro. Olha lá. Sozinho, cara. Ele andou. Portal A. Ferreiro. Vamos falar com o ferreiro. Ah. Toque para abrir o menu dos ferreiros. Serviços. Toque para selecionar um item para reciclar. Cara, é muito ruim. O... 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 Controle é muito ruim. Não é ruim. É muito ruim. Olha lá. Um ser demoníaco. Chame o ancião, quem? Claro que sou eu que vou ter que fazer alguma coisa. Meu olhar repousa sobre vocês. Chorem e se desesperem. Pois o pecado de sua existência se esvairá em sangue. Está eu andando sozinho. Bem, é para continuar para cá. Como a minha experiência com o controle está ruim. Está ruim mesmo. Eu não... Não acho que vale a pena você jogar com o controle. A não ser que tenha como configurar. E eu não vou parar o vídeo agora para configurar. Talvez até depois eu veja. Fique tentando, testando ou qualquer coisa assim. Eu vou voltar para o teclado e mouse. Vamos lá. Botão esquerdo. Ele está andando. Aqui, por enquanto. Direito também. E aí, para falar, você clica em cima. Ainda há esperanças. Olá, você chegou em uma hora bem difícil. Como pode ver, os moradores estão preocupados. Mas acredito que estamos seguros o bastante por enquanto. Meu nome é Deckard Cain. Alguns diriam que eu sou um erudito itinerante. Lyra mencionou você que você salvou o Coren dos cultistas. Antes dele, daquele alvoroço repentino na praça. Por favor, conte-me tudo. Parece que o valor está na mira das forças sombrias. O líder do cultista mencionou um senhor da perdição. Diz que estava buscando um prêmio. Aquele rosto que eu vim volta em chama e só pode ser ele. Senhor da perdição. A situação é muito pior do que eu imaginava. As forças do inferno estão buscando um estilhaço da Pedra do Mundo. Um artefato com o poder de criar realidades inteiras. Cinco anos atrás, o senhor demoníaco Baal quase escravizou toda a humanidade usando essa pedra. Se os demônios obtiverem um só estilhaço, os resultados seriam catastróficos. Não podemos deixar isso acontecer. Viajante, quem? Os cultistas estão atacando o Portão Oeste. Precisamos de ajuda para detê-los. Vamos lá. Progressão. 56% por enquanto. Aí ele pede para vir para cá. Botão direito... Botão esquerdo do mouse e você anda. E o direito provavelmente você vai atacar. Está bem padrão... Oriental, né? Desculpa, mas é bem melhor assim, viu? O ataque veio do Oeste. Deve ter outra fortaleza por lá. Não se preocupe com a cidade. Vá, não tem apelidade desses cultistas. Vamos lá. Altar condutor. Ou seja, os altares estão aqui. Estou com eletricidades. Bem melhor, viu? Não tem ainda. Embaixo, aqui embaixo, vocês estão... Não sei se vocês conseguem ver, mas tem a... A barra de... XP. Não, é o caminho. Aqui nesse momento, começa meio um open world que ele não deixou, ó. Vem para cá. Ele quer que eu faça... A missão. Aqui tem um bozinho. É só você passar por cima do gold que você pega. Até porque eu deixei configurado isso. No começo do vídeo eu mostrei para vocês. Vamos ver aqui o que veio de interessante. Essa armadura aqui, ó. 135. Equipar. Veja um item azul. Equipar. Aqui o quê? São cintos? Faixa. Vida. Vida. 60. O personagem vai ganhando os equipamentos aqui. Vai ficando mais forte. Pronto. Subi de novo de nível. Level 8. O botão I de igreja, você consegue abrir o inventário. Maravilha. Para. Esse aqui tem 48 de poder. Esse aqui tem... Ah, é. Mão principal e mão secundária. Tá bom. Vamos ver. Ih. Toque para ver os... Ó, aqui, ó. Os equipamentos, ó. E com o botão do mouse... Não, eu achei que você conseguia aproximar. Não consegue. Liberou mais habilidades. Redemoinho. Equipar. Então, o 4 agora eu tenho um redemoinho. Ó lá. Vamos ver o que faz o redemoinho. É o peão do baú. Eu preciso de energia. Ah, energia aqui, ó. Aparece debaixo dela. Eu não tenho suficiente energia. Vem, vem um novo item. Um peitoral. Lord Scard, o estilhaço é nosso. O hit está quase concluído. O caminho será aberto. Não se depender de mim. Você não só suplicará. Mate o intruso em meu nome. Tá bom. Vamos lá. Eu não tenho... Eu estou blindado e fúria e inclinado. Você está fazendo isso. No momento eu não estava conseguindo dar dano nela, mas agora voltou. Inferno virá até você! Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, deixar um comentário e falar o que você está achando aí do game. Conta para mim, quero saber sua opinião. Olha, ele tem barras de vida como a maioria dos jogos, né? Da Coreia ou da China, até porque foi feito por uma empresa chinesa. Então, a barra de vida dele está acabando. Já estamos, nível 10. Aqui para pegar a barra ou coisa, mas antes disso vamos equipar. 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 Vamos pegar aqui. Eu gostei graficamente do jogo. Eu acho que o jogo está legal. Eu não gostei do controle não ter funcionado de maneira legal. Cojinha, um estilhaço de perto do mundo. Nós juramos protegê-la e pagamos preço com sangue. Mas, em resumo, eu acho que está legal. Então, o resumo do game, eu acho que está legal, está em 98%. Eu acho que está para acabar essa primeira parte aqui. Falaram que a gameplay está em torno de 20 horas. Vamos ver se é isso. O que você conseguiu é realmente milagroso. Enfrentar inimigos foi em viver para contar histórias. Simplesmente impressionante. Tivemos sorte que eu cheguei a tempo. Os cultistas estavam evocando demônios. A líder deles chamou o senhor da perdição. Um demônio chamado Skarn. Skarn. Nunca ouvi esse nome antes. E, até onde eu sei, não existe um senhor demoníaco da perdição. Muito preocupante. Realmente. E tem a questão do que fazer com estilhaço. Esse tipo de poder não pode ficar em mãos mortais. Sobre isso, nós concordamos. Sabe, eu não vim até Valória por acaso. Um ritual hierádrico me permitiu localizar vários estilhaços da Pedra do Mundo. Um estava aqui em Valória. Outro está em algum lugar do cemitério de Ashrow, perto daqui. Vim aqui na esperança de obter os estilhaços e destruí-los, se possível. Antes que uma calamidade recaia sobre nós. Provavelmente vai ser essa a missão. Ó. Para lutar contra. Shu. Olha quem é, cara. O Shu. Não se assuste, meu velho amigo. Pois esses ossos frágios vêm até você. Minha Prentice Lettice, por meio de Vis, adquiriu um estilhaço da Pedra do Mundo em sua busca por poder. Ela trouxe ruína. A Ashhold, os mortos ergueiram-se dos túmulos e o equilíbrio está à beira da ruptura. Assim como eu, você não pode ter esquecido o significado daquela pedra ou sacrifício que foi necessário para acabar com sua ameaça. Então, imploro por sua ajuda da forma como for possível. 92%. Vamos ver se vai acabar aqui. A escuridão espalha-se novamente e parece que é preciso pedir que faça o impossível. Pode me ajudar a recolher esses estilhaços corrompidos e salvar nosso mundo da ruína? No passado, foi dever sagrado do meu povo proteger o coração da criação. Fracassamos nessa tarefa, receber uma chance de redenção como essa, como eu poderia recusar. Do fundo do meu coração, obrigado. Antes de partir, tenho alguns presentes para você. O primeiro deles está aqui no altar. Embora possa ser simples, um bom mapa é essencial. Certamente ajuda você em suas viagens. Então... Pergaminhos de Zacarum. Tá. Beleza. Vamos pegar aqui o mapa do mundo. Oh! Vamos à 번c Weise. erst mas temos que ir, sem medo, em que ao coração da um conhecimento. Essa pressão entrava a nós. Uma oportunidade de atacar da escussão. E para garantir a vida nossa casa. Se um pergaminho de portal foi sintonizado especialmente depois da recuperação de de recuperar estilhaço da Pedra do Mundo, The Ash World, você poderá usar esse pergaminho para abrir um portal para Hesperia, lá encontraremos o meio de destruir estilhaço para sempre. Muito bem, encontrarei você assim que puder, quer cuidar na sua jornada para Ash World. Vamos ver, outro pergaminho, toque no mapa à direita, deixa eu ver se eu der M, M ele abre. Toque para ver o mapa do mundo, aqui em cima. Ah, então aqui são os níveis, do nível 1 ao 12 Valória, cemitério do 8 ao 22, 19 ao 20 e você pode movimentar. Então você vai até que level, é level 55 na Tundra Congelada. A princípio é isso, e aqui você fecha o mapa do mundo. Progresso 100%, e aí, onde entrega isso? Ah, é você saindo. Bom trabalho, você salvou Valória, continue para conquistar mais recompensas e glória. Suba de nível e ganhe poder. Enfrente males aterrorizantes, receba recompensas valiosas. Navegação pausada, ou seja, você pode clicar para navegar e ter missão. Olha, bonito isso, hein? Toque para receber recompensas. Recompensas, começou a parte realmente do game mobile, né? Guia, coletar, equipe, dois itens mágicos. Fale com o ferreiro e recicle um item. Nível 11. Lança correntada, grau 3. Conquistas do jogador, passe de batalha. Teremos um passe de batalha aqui. Então, vá até o cemitério. Ó, navegação, ó. Se eu clicar e tirar, ele para. Então, aqui já tem outras pessoas jogando. Olá, como posso te ajudar? Oh, olá. Começa. O ferreiro. Eu te vejo bem. Serviços. Vamos desfazer todos esses itens. Reciclar. Sucata. Você colocou isso de bom uso, certo? Então, aqui já estão pessoas aparecendo, né? Tem algum jeito de acessar a loja do jogo? Vamos ver. Loja do jogo, que eu sei que é isso que vocês querem ver. Como eu já estou para finalizar. Sucesso ao conectar a conta. Coletar. Cosmético. Vamos coletar. Porque eu conectei minha conta da Battle.net. Beleza? Recompensas de download. Coletar também. Beleza. Loja. Vamos ver a loja, que eu sei que é o que vocês querem ver. Até para finalizar o vídeo. O vídeo está com quase 40 minutos. Não sei o quanto eu cortei, né? De gravação. Pacote iniciante. Você ganha essas gemas. Orbis eternos. E esse machado cosmético. Não sei até que ponto. Isso é bom. Você ganha uma recompensa gratuita. Coletar agora que é tudo isso. Obteve recompensas diárias gratuitas. Toque para fechar. E aí você tem os pacotes. Orbis eternos. Orbis eternos. Que deve ser o dinheiro do jogo para você gastar. E aí o que você pode comprar? Brazões. Comprar um. Este item poderoso ao abrir uma fenda anciã para adicionar dois modificadores a ela. Garante a obtenção de uma gema lendária que pode ser vendida no mercado ao concluir a fenda anciã. Pacotes 4 reais e 88 mais 800%. Deve ser o pacote que eles estão fazendo para vender tudo aqui pessoal. 4 reais e 90 centavos. Provavelmente você deve ir para o site da Battle.net aqui. Porque não está vinculado. Eu vou até clicar para ver como é que ele faz isso aqui para comprar. Carregando loja. Se colocar informações da minha conta eu vou apagar para vocês não verem. Não está indo. Eu mudei aqui para cosméticos. Então você pode comprar. São mil moedas. Vamos ver. Mil moedas aqui. Vamos aqui. São 139 reais. E te sobra um dinheirinho cosmético aqui. Esse cosmético. Também mil. De gelo. São os cosméticos. Deve ter para todas as classes. Olha lá. São bonitos os cosméticos. Legal mas. Obrigado né. Moedas. Aqui ó. E materiais. Não sei se esses materiais serão importantes para você fazer uma série de coisas dentro do jogo. Você não consegue aproximar. Aqui. Para ver. E aqui em cima eu tenho um pacote único disponível na loja. Então. Você deve conseguir comprar isso aqui só uma vez. E não mais por 4,99. Ele está carregando a loja. Então ele aparece aí algumas informações do meu cartão. Esse tipo de coisa não vão dar. E aí se eu quiser. Eu clico em pagar agora. E eu vou estar comprando esse pacote. Não vou fazer isso porque não é a intenção. Quero saber. O que você achou? Gostou do vídeo? Curtiu? Não curtiu? Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Suas primeiras impressões. Aqui do Diablo Immortal. A princípio tem bastante itens cosméticos. Não sei se esses itens são realmente suficientes. E vão fazer diferença. Deixa um comentário aqui embaixo. Se não é inscrito no canal. Pense em se inscrever. E deixar aí o seu like. E dividir esse vídeo. E enviar esse vídeo para alguém. Eu vou ficar muito feliz. Aqui embaixo tem o botão membro. E o botão valeu. Para você ajudar o canal financeiramente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.